Se eu nascesse 100 vezes, 100 vezes eu agradeceria a Deus a vocação para o sacerdócio. O sacerdócio permite que a gente acabe tanto se pertencendo. Meu pai, que sempre me pareceu um homem bom, honesto, um dia ele me chama e diz, meu filho, você está crescendo e continua a dizer que você quer ser padre. Você sabe o que é ser padre? E aquele homem, que como eu disse, não era ainda um praticante, me apresentou um retrato de padre que eu achei uma maravilha. Ele começou dizendo, guarde para toda a sua vida, padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração, um padre egoísta. Porque o padre não existe um vácuo. Só existe padre para Deus servindo ao próximo. E ele continua a apresentar uma imagem tão bonita de padre, que no fim ele diz, meu pai, mas o que eu quero ser, Deus me ajudando, é um padre assim como você mostrou. E ele então disse, Deus te abençoe, meu filho. O fundo da rata, o pranto dos negros. Acolhe, Senhor! Os pés doleirados, na roda de chamba. O corpo do lado dos negros do ponto. O corpo do lado dos negros do ponto. Ovendo cadeia, voltando o caminho. Oifiable dos negros do ponto. A festa dos negros, a fórum 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 A fórum